Quando te vi pela primeira vez Foi amor pelo primeiro olhar O meu coração se apaixonou de vez Mas por seu amor eu tive que lutar Você não sabia o que era casamento Mas atrás a sua palavra não voltou Hoje vivemos sem arrependimento Sou uma linda família, a gente formou Não é fácil ser esposa de um guerreiro Ficar sozinha, às vezes minha vida é assim Mas se o planeta estiver em desespero Pode contar com a família dos Saiyajins Eu preciso me conformar Pois minha família é feita de heróis Sempre prontos para o mundo salvar Dedicando suas vidas para proteger a nós Criei meus filhos sozinha praticamente Pois o pai sempre esteve ausente Às vezes morto por proteger a gente O combate sempre esteve na linha de frente Fico preocupada quando o cabelo muda Eles ficam parecendo os marginais Mas no fundo sei que isso é ajuda Pois o poder deles aumentam cada vez mais Não é fácil ser esposa de um guerreiro Ficar sozinha Ficar sozinha, às vezes minha vida é assim Mas se o planeta estiver em desespero Pode contar com a família dos Saiyajins Eu preciso me conformar Pois minha família é feita de heróis Sempre prontos para o mundo salvar Dedicando suas vidas para proteger a nós Não é fácil ser esposa de um guerreiro Ficar sozinha, às vezes minha vida é assim Se o planeta estiver em desespero Pode contar com a família dos Saiyajins Eu preciso me conformar Pois minha família é feita de heróis Sempre prontos para o mundo salvar Dedicando suas vidas para proteger a nós Não é fácil me conformar Pois minha família é feita de uma coisa